Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Vim trazer uma sobremesa no pote, que é uma tortinha de maracujá incrível mesmo. Sabe aquela sobremesa simples, que ao mesmo tempo, né, se torna gostosa, chique? Então, essa sobremesa aqui. Fiz a versão delas unitárias, ali, individual. Mas se você quiser, você pode estar fazendo também aí em refratários maiores, né, que esse tipo de torta mesmo fica lindo também. Vim trazer essa receitinha pra vocês, que vocês querem receitinhas rápidas e práticas no final do ano. Nada melhor que uma tortinha de maracujá aí. Dá pra você estar fazendo aí, ou pras suas vendas, ou até mesmo aí pra sua família. Assiste esse vídeo até o final, pessoal, porque esse vídeo tá cheio de químicos. Eu falei sobre validade nesse vídeo, falei sobre preço, dei dicas de faça e venda pra quem quer fazer essa receitinha pra vender, tá bom? E já comenta o que você achou aqui nessa receitinha aqui nos comentários pra mim. E vem conferir essa receita comigo. Bom, pessoal, aqui eu vou utilizar potinhos de 250ml. Então, esses potinhos plásticos, olha, desse jeitinho aqui. Deixa eu puxar mais pra trás, pra você conseguir ver qual que eu tô usando. Vou utilizar esses potinhos. Aqui comigo eu tenho seis unidades. Mas você que sabe a quantidade que você queira fazer aí. Pra essas tortinhas de limão, eu vou utilizar aqui bolacha triturada. Então, no fundo desses potinhos eu vou pôr bolacha. Tem umas que tá bem grotesca ali dentro, né? Mais grandinha. Mas você coloca bolacha triturada no fundo de todos os potinhos. Eu triturei no liquidificador, tá, pessoal? Pra ela ficar bem fininha. Olha, vamos fazer assim, olha. Em todos os potinhos. Aqui, olha, é só você colocar a camadinha, tá? Prontinho. Já cobrimos aqui o fundo dos potinhos com a nossa bolacha triturada. Eu utilizei a de maisena, sabe aquela de pacotinho? Eu utilizei a de maisena. Então, eu triturei a bolacha maisena até ela virar um pozinho. E assentei no fundo aqui de todos os potinhos, tá? Agora, vamos deixar de lado aqui as nossas bandejinhas. E vamos fazer a base aqui, né, da nossa torte. No copo do liquidificador, vamos pôr duas caixinhas de creme de leite. Caixinha de creme de leite de 200 gramas cada. Já vou pôr uma caixinha de 395 gramas de leite condensado. Já vou pôr um pacotinho de suco em pó. Pode ser no sabor da sua preferência. Aqui eu tô utilizando maracujá. E já vou pôr aqui uns 50 ml de leite. Leite líquido, integral. Agora, vou bater tudo até ficar um creminho bem molinho. Bati, olha, até ficar esse creminho bem molinho, pessoal. Olha, precisa ficar assim. Por isso que é bom colocar o leite, porque ele não fica tão duro. Fica bem cremosinho. Então, vamos agora passar pra dentro dos potinhos ali junto com a bolachinha. Ele já trata triturada. Pra dar uma diferenciada, no meu creme de maracujá, eu vou colocar 50 gramas de chocobolinha, tá? Eu vou misturar aqui no meu creme. Agora, vou pegar a misturinha do liquidificador com a chocobolinha que a gente já misturou e vou jogar aqui por cima. E olha que coisa mais linda com essas bolinhas, pessoal. Fica muito fofo. Agora, vamos encher aqui, olha. Os potinhos. Bem facinho mesmo. Prontinho, pessoal. Já enchi todos. E olha que mimo. Agora, eu vou levar pra gelar. Gela bem aí, por mais ou menos umas duas horinhas pra ficar bem firminho. Vou levar pra gelar e já já volto aqui com o resultado pra você. Caso você não queira fazer do sabor maracujá, você pode pegar o suco em pó no sabor da sua preferência. Escolha qual sabor você quiser aí. Dá uma variedade muito grande de sabores de suco em pó no mercado, pessoal. Ou até mesmo pode ser o suco concentrado, pode ser também a polpa da fruta de maracujá, pode ser suco de pacotinho lá do mercado de outro tipo de sabor sem ser o maracujá. Então, você pode fazer vários sabores ali e você vai trocando o sabor da receita automaticamente quando você vai trocando o suco em pó. Então, pessoal, outra coisa que eu queria falar pra vocês também é sobre o potinho. Eu fiz aqui a versão individual, que são os potinhos pequenininhos, né? De 200ml. Mas você pode estar pegando e colocando naquelas formas de torta mesmo. Forrar o fundo com bolagem e jogar esse creme por cima. Pode decorar, pode fazer o que você quiser aí, tá bom? Com a sua sobremesa. Tenho certeza que vai ficar mais perfeito ainda. Então, essas são as dicas que eu queria passar pra vocês aqui. Bom, pessoal, as nossas tortinhas já estão prontas. E olha isso daqui. Ficou bem firminha. Deixei bastante tempo na geladeira mesmo, tá? Pra ficar bem firminha. Firminha. E olha isso. Que delícia. Olha. Vou apertar, olha. Posso virar pra baixo que ela não cai. Tão firme que ela ficou. Então, eu deixei ali mais ou menos umas duas horas na geladeira. Incrível mesmo, né? Agora, vamos pra melhor hora, né? Que é ver o resultado. Ver como que ficou por dentro aqui, né? A cremosidade aqui dessa sobremesa. E essas bolinhas, olha, elas dêem um charme todo especial. Se você quiser decorar com um lado. Com geleia, né? Baracujá. Pode decorar à vontade. Já vou tirar uma dúvida que eu sei que muitos têm. É, Rê, por quanto que eu posso vender cada potinho dessa tortinha? Você pode vender cada potinho dessa tortinha. Por volta aí, de uns 5 a 6 reais cada um, tá, pessoal? Olha os potinhos, as potinhas 200ml, que nem eu falei pra vocês. Mas você pode vender entre 5 a 6 reais. Lembrando, né? Que esse é o valor, mais ou menos, que o pessoal tá pedindo. Porque vem bastante quantidade. Pras vendas, você coloca a tampinha. Oferece ali por cima com a colherzinha, tá? Porque eu tenho certeza que vai ser mais prático aí pra você vender. Manter ele na geladeira por até 10 dias fechadinho, tá, pessoal? Pra não passar cheiro, nada, pra eles. Então, tem que ser vedadinho com a tampinha de cada pote. Então, é legal sempre você usar um potinho aí que tem tampa. Validade, então, é de 10 dias. Ele é armazenado certinho na geladeira. Vamos ver aqui como que ficou a nossa sobremesa. E olha isso, pessoal. Que graça, né? Coisa mais linda. O rendimento foi de 6 potinhos de 200ml. Agora, olha, vamos pro resultado dela. E olha isso daqui. Que maravilha. Essa bolachinha, no fundo, fica bem úmida, tá, pessoal? Por conta que na hora que a gente colocou o nosso creme, o creme tava bem úmido. Então, pode fazer sem medo aí, olha, que vai ser sucesso. Tá bom? E já comento, você já ficou querendo fazer essa receitinha aí. E qual sabor você faria dessa tortinha aqui com bolacha. Tá bom? Que eu quero muito saber. Bom, pessoal, o que vocês acharam aí da nossa sobremesa, né? Essa tortinha no pote. Fica incrível mesmo, que é super cremosinha. Então, o segredo é gelar bem. O segredo de toda sobremesa, pessoal, muita gente aí não fala, mas o segredo é gelar bem. Você quer uma consistência perfeita, deixa gelar bastante ali na geladeira. Eu tenho certeza, olha, que vai fazer muito sucesso aí. Já me conta aqui qual sabor dessa tortinha no pote você faria. Eu quero muito saber, tá bom? Eu, se eu não fosse pra fazer esse sabor de maracujá, eu acho que eu faria também o sabor morango. Eu acho que a combinação com essa bolachinha fica perfeita também. Pode jogar também geleia por cima, colocar frutas por cima, usar sua criatividade. Como tá chegando o Natal aí, Natal já é esse mês, pessoal. Olha como que passou rápido, né? O ano passou muito rápido mesmo. Então, o Natal tá bem pertinho, você pode colocar frutas, geléias, deixar bem com cara de Natal ela também. Então, você pode utilizar a sua criatividade pra fazer aí, né? Ficar do jeitinho que você quiser. Pessoal, muito obrigada pelo carinho de sempre. Todas as pessoas que estão aqui comigo, tá bom? Sempre, né? Como eu falo pra vocês, comenta aqui o que você tá achando da receitinha. Porque eu entendo como é a cara de vocês, como vocês estivessem gostando. Você me indica o canal também pra alguma pessoa. Compartilha naquele grupo da família, né? Compartilha naquela pessoa que você sabe que ama receitinhas rápidas. Que você me ajuda demais, tá bom? Então, se vocês puderem fazer isso pra mim. Então, muito obrigada pelo carinho. Deus abençoe grandemente. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.